Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Rui e Rita fogem do cativeiro, mas logo são resgatados pelos bandidos. Carla pede que Tiago e Raíssa liguem para Felipe para saber de Rita. Joaquim afirma a Lígia que Rita está mancomunada com Rui. Rita se preocupa com Felipe. Regina reclama com Max por estar longe de Guga. Max inventa uma desculpa para fazer com que Guga os visite. Kleber conta que sua família se mudou e Mark permite que o rapaz fique em sua casa por alguns dias. Max pede perdão a Guga e Regina fica radiante com a reconciliação da família. Rita se desespera durante o sequestro. Felipe desabafa com Leila sobre Rita. Os bandidos ameaçam Rui e Rita.